Fala aí pessoal, aqui eu falo o Rodrigo e vamos para a Internacional e CSA, é a terceira fase da Copa do Brasil 2023, é isso galera, vamos com o Internacional que por conta do Campeonato Brasileiro estreia nessa fase da Copa do Brasil encarando o CSA, CSA que na segunda fase venceu a equipe do Brusque em casa por 1x0 e avançou aí a terceira fase, lembrando que agora nesta terceira fase são jogos de ida e volta. E é isso pessoal, e o Internacional já saiu jogando, vamos lá, bola rolando, início de partida, vou ser ligado aqui no canal o Rodrigo M18, se não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva-se agora para curtir e acompanhar todas as emoções na Copa do Brasil 2023. Hoje teremos 5 jogos da Copa do Brasil, durante o jogo eu vou trazendo aqui para vocês, Maurício Palampatric vai arriscar de longe desvio, segura Dalberson, firme o goleirão. É início de partida por aqui no Beira Rio, o Internacional que volta a campo, depois da estreia na Libertadores, o Internacional que ficou no 1x1 contra o Independiente Medellín. Anderson tocou na meia para Alan Patrick, vem trabalhando a abertura para Maurício, chega bem o Juan na cobertura, CSA vem ali com uma linha de 5, fechadinho, tentando levar o jogo para decidir em casa. Anderson domina lá pela esquerda, vem trabalhando, toque na meia, Alan Patrick, ele domina, gira bonito, tem Luiz Adriano pedindo, essa bola foi aqui na direita para Maurício. Maurício segurou, levou a linha de fundo, Baralhas na movimentação, pediu falta, segue o jogo, Alan Patrick, segura Dalberson, tranquilo para o goleirão. O tempo vai passando por enquanto, 0x0, Le Penas subiu, ajeitou Luiz Adriano, abertura na esquerda para Wanderson, ele tenta acelerar, pisa na bola, belo giro, achou Luiz Adriano, linha de fundo, se tocar na meia pode fazer. Gol do Internacional, para fazer o primeiro, é gol de Maurício. A jogada foi muito bem trabalhada lá pela esquerda, Luiz Adriano passou na movimentação, Alan Patrick achou ele. E aí o toque na meia, o Wanderson passou por ela, e aí o Maurício chegou fechando. E é isso aí pessoal, e agora aqui no canal, o Dream 18 você tem, Internacional 1, CSA 0. Vem trabalhando a equipe do Internacional, Alan Patrick segurou, tocou, aqui na direita para Maurício, vai encarar a marcação, Juan pressiona, Maurício girou, tocou, Baralhas, bela bola, Luiz Adriano pediu, essa bola sobra para o gol. Gol do Internacional. Alan Patrick ligadaço dentro da grande área, para aproveitar a sobra, para mandar para o fundo do gol. O passe por ali, a zaga cortou parcialmente, e aí caiu nos pés do Alan Patrick. E é isso aí pessoal, e agora aqui no canal, o Dream 18 você tem, Internacional 2, CSA 0. É, o Inter fazendo muito bem o dever de casa. René, tocou para a depena na movimentação, Alan Patrick segurou, abriu para Baralhas. Acelera a equipe do Internacional, Luiz Adriano está pedindo, girou bonito, arriscou para o gol, espalma da Alberson. Celsinho, toca para Rafael Foster, pressionou bem o Inter, para fora. Que chance teve o Internacional, olha a sobrada que veio por ali o zagueirão. E o Luiz Adriano mandou para fora. Vem da Alberson na cobrança, pode ser o último lance. Bola lá na frente, apenas um minutinho de acréscimo, Vitão subiu. Tem mercado aqui na cobertura, René fica com ela, toca na frente. E a arbitragem aponta, final de primeiro tempo, por enquanto, Internacional 2, CSA 0. E é isso aí pessoal, e o CSA já saiu jogando, vamos lá, segundo tempo, bola rolando. É o CSA que precisa vir para cima para descontar, para levar um resultado aí menos prejudicial, menos complicado. Para o jogo de volta, Thomas Bastos, já o Internacional tem que aproveitar o bom momento. Fazer 3, 4, 0, quem sabe, já para garantir a classificação. O toque na frente, Giancarlo abriu para Juan na esquerda, pintou o cruzamento, olha o gol para fora. Boa jogada, o Juan se apresentou lá na esquerda. Cruzamento na segunda trave, mas na hora da cabeçada, essa bola vai para fora. Aí o Kehler, sai jogando com o Mercado. Mercado adianta na frente, depena, segura, abre aqui na esquerda para a Wanderson. Celcinho chega a fim e ganhou bem, e vem avançando a equipe do CSA. Thomas Bastos segurou, abriu na frente, bela bola, ajeitou para Caio Nunes. Olha o CSA chegando dentro da área. Essa bola vai sobrar nas mãos do goleirão Kehler. Ele já abre lá na direita para Maurício, ele fez o primeiro gol da partida. Baralhas recebe, tem Alan Patrick. Bola para ele, segurou, vem avançando. Recebeu um tranco por ali, aí tentou o passe. Arbitragem para tudo e aponta impedimento. Posição irregular do Luiz Adriano. Vem Dalberson na cobrança. Sai jogando curtinho, bela bola, Celcinho domina aqui pela direita. Ele vem avançando na movimentação, fez um 2, Celcinho, bela bola. Tentou um toque ali na meia. Bola sobra fácil, aí a ligação lá na frente. Xandão, ele domina, segura, toca para Thomas Bastos. Vem trabalhando bem a equipe do CSA. Caio Nunes, acelerou bem, levou na linha de fundo. Se caprichar, pode fazer. Aí a bola toca nas águas, sobra fácil para o Kehler. Aí a abertura lá na direita. Maurício. Ele segura, protege, toca ali para Alan Patrick. Tenta avançar. Baralha, segurou, abriu, bela bola para Bustos. Tenta avançar. Juan perfeito na cobertura. E é o CSA que vem em busca do primeiro gol. Jean Carlos segurou, tocou para Juan, bela bola. Iago também se apresenta. E vem descendo a equipe do CSA. Jogada lá pela esquerda. Juan segurou, tocou para Iago, bela bola. Thomas Bastos para o gol. Salva Kehler. Se segura o Internacional, o CSA não consegue fazer o dele. Celsinho perdeu para Luiz Adriano. E aí mora a chance do Inter. Luiz Adriano tenta avançar. Toca para René. Jogada aqui pela esquerda. Adiantou na frente para Wanderson aqui pela lateral. Chega bem Celsinho. Recupera essa bola. Toca na meia. Bruno Matias. É o CSA avançando. Interceptou para ali o Vitão. Jean Carlos recupera. Último lance. Thomas Bastos tentou o toque na frente. Melhor para a zaga do Inter. Pode o CSA. Bola lá na frente. Nas mãos do goleirão Kehler. E arbitragem a ponta. Final de partida. Internacional 2. CSA 0. Excelente resultado para o Internacional. Pode até perder no jogo de volta para um gol. Que avança a próxima fase. Lembrando pessoal. Que hoje teremos 5 jogos da Copa do Brasil aqui no canal. Além de Internacional e CSA. Você também acompanha. Volta Redondo e Bahia. Botafogo de Ribeirão Preto e Santos. São Paulo e Ituano. Fortaleza e Águia de Marabá. Beleza? Tamo junto. Um forte abraço. Canal Rodrigo Imbes 8 aqui. O melhor time. É o seu. Tchau. Tchau.